Engenharia de Produção vale a pena? Como que é cursar Engenharia de Produção? Como que é a rotina de um estudante de Engenharia de Produção? Será que tem muita matemática? Será que você realmente quer ser um estudante de Engenharia de Produção? Tenho certeza que se você já pensou ou tá pensando em fazer esse curso, alguma dessas perguntas, se não milhares de outras, já passou ou tá passando pela sua cabeça nesse momento. Bom, gente, pra vocês ainda que não me conhecem, eu sou a Gabi. Esse é o meu canal aqui no YouTube. Eu falo sobre rotina de estudante, organização, disciplina. Depois você pode fazer uma tour aqui no canal. Tenho certeza que se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente vai se identificar bastante. Mas como eu já mostrei pra vocês, gente, eu trago alguns vídeos aqui sobre Engenharia de Produção, que é o meu curso. Desde que eu comecei a trazer esses vídeos aqui pra vocês, falando como que é a minha rotina, como tá a minha semana de prosa e tudo mais, vocês têm deixado vários comentários pra eu trazer mais vídeos aqui pro canal sobre esse assunto. E eu me identifico bastante, porque quando eu fui escolher meu curso, eu tentei ver o máximo de vídeos no YouTube, eu pesquisava no Google o que que Engenharia de Produção faz, quais matérias tem na faculdade e várias outras perguntas que ficavam pipocando aqui na minha cabeça. Então vamos lá. Eu poderia começar dizendo que Engenharia é um curso muito difícil, que tem isso, que tem aquilo, que você precisa disso e aquilo, mas eu acredito que isso te deixaria mais confuso pra escolher o curso do que de fato esclarecido sobre a situação. Então por isso que pra esse vídeo eu montei uma espécie de desafio pra que fique mais fácil pra você escolher ou não cursar Engenharia de Produção. Então pra esse desafio eu preciso que você primeiramente pegue um papel e uma caneta pra que fique mais fácil aqui da gente dar andamento ao nosso desafio e que fique mais esclarecido pra você. Então ele vai ser dividido em três etapas. A primeira etapa vai ser identificação. Então muita gente pergunta aqui nos comentários Engenharia é muito difícil, tem muita matemática, tem muito disso, como que é a rotina e tudo mais. Mas o que primeiro de fato importa é se você se identifica com esse curso. Antes de tudo, antes de saber como que é a rotina, se é muito difícil, antes de tudo isso você precisa saber se você se identifica com esse curso, com as matérias desse curso, com o que esse curso apresenta pra você. Então antes de saber se tem muita matemática, muita física, você precisa saber, poxa, esse é um curso que eu me identifico? A segunda etapa desse vídeo vai ser um pouco mais sobre como que é a rotina desse curso. Porque eu sei que a gente ama ter uma prévia da situação. Eu também tinha essa curiosidade de saber como que era a rotina na faculdade e eu vou contar um pouquinho pra vocês. Depois de saber se você se identifica ou não, como que é a rotina também desse curso, eu vou contar pra você o que eu considero como o segredo pra cursar Engenharia. E isso você precisa saber antes de começar. Quais são as vertentes do curso de Engenharia de Produção? O que ele aborda? O que realmente está incluso dentro da maioria das matérias pra que você saiba se você se identifica ou não. Então vai fazendo um checklist do que você gostaria de ter no seu dia a dia. Ah, isso aqui faz sentido pra mim. Isso aqui já não faz muito sentido pra mim, eu não gosto tanto. Vai fazendo um checklist que vai ficar mais fácil pra você tomar a sua decisão no final. Então engenharia, né? O que envolve engenharia? Uma das coisas principais que envolve engenharia é cálculo. Sim, tem gente que entra na engenharia de produção também, porque ama fazer cálculo, ama física, ama matemática. Então essa sim é uma das vertentes da engenharia. Você tem cálculo, tem física, tem matemática, integrais, derivadas. Tudo que envolve o mundo do cálculo você vai ter na engenharia. Então sim, cálculo é uma das vertentes da engenharia de produção também. Se você gosta de trabalhar em chão de fábrica, também é uma das vertentes da engenharia. Uma pessoa que se forma em engenharia de produção, ela pode trabalhar no chão de fábrica de multinacionais, de empresas grandes. Sim, você tem essa possibilidade. Se você gosta, então engenharia de produção é um bom curso pra você também. Mas não é só isso, gente. Engenharia de produção tem outras vertentes e essas são as que eu gosto, as que eu vou falar agora. E assim, pra mim essa parte é maravilhosa. Se você se identifica em criar, gerenciar, controlar, administrar um processo, você pode trabalhar com isso em engenharia de produção. Se você gosta de chegar num ambiente e enxergar adaptações, melhorias, você pode fazer isso trabalhando como engenheiro de produção. Se você gosta de mexer com planejamento, planilhas, você pode envolver questões financeiras, por exemplo. Então mexer com curso de operações. Também até questões de planejamento na parte de produtividade, controle de produção que envolve tempo de produção, toda a logística do processo também está envolvida em engenharia de produção. Se você gosta de assuntos que envolvam empreendedorismo, isso está muito relacionado ao curso de engenharia de produção. Isso é muito louco, né, gente? Porque quando eu fui escolher o curso, falei, cara, mas como é que vai envolver cálculo e ao mesmo tempo algo relacionado ao empreendedorismo? Não é possível. E agora que eu estou estudando e agora que eu estou na faculdade, sim, tem matérias de cálculo, física, aquela parte pesada da engenharia, como também tem a parte de processos, controle de produção, empreendedorismo, estratégia de empresa, marketing, administração, tudo que envolve estratégia de crescimento, de desenvolvimento, raciocínio lógico, insights de produtividade, tudo isso, gente, está incluso no curso de engenharia de produção. Isso é maravilhoso, porque não te dá uma visão aberta só sobre dentro da sua empresa, mas te dá uma visão sobre tudo. Você começa a ver a vida diferente, a se organizar diferente, planejar diferente, porque os métodos você aprende lá na faculdade e você pode facilmente aplicar no seu dia a dia, na sua vida. Então essa foi a primeira etapa do que eu falei aqui das características do curso. Você se identifica com pelo menos uma ou duas dessas características? Ah, Gabi, eu não gosto muito de cálculo, mas eu amo assuntos sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, ou planejamento, ou mexer com questões financeiras, controle de processo. Alguma dessas coisas desse universo da engenharia de produção atrai você? Você gostaria de estar envolvido com pelo menos duas dessas coisas no seu dia a dia? Você se sente bem estudando sobre essas coisas? São coisas que te interessam, que falam assim, poxa, cara, eu queria aprender sobre isso, queria me desenvolver nisso, queria me especializar nisso? Você precisa ser sincero consigo mesmo. Então por isso que eu digo que o que importa, primeiramente, é saber se você se identifica com o curso. Quando eu digo se identificar, eu espero que tenha ficado claro. Dos assuntos que eu disse aqui, você impossivelmente vai se identificar com todos. Nem pra escolher a sua faculdade, nem pra qualquer outra coisa na sua vida. Você não precisa e você nem vai se identificar com 100% dos assuntos. Mas pelo menos algum deles você se identifica, você gosta de pelo menos de dois ou três assuntos que estão envolvidos com isso. Então por isso que primeiro você precisa saber se você se identifica, se faz sentido pra você cursar esse curso. Porque se fizer sentido pra você, vai ficar muito mais fácil, isso eu te prometo. Tem uma frase que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então se esses assuntos fazem sentido pra você, o restante, a dinâmica do curso, a rotina do curso, vão ser apenas questões que vão impulsionar o seu desenvolvimento dentro do curso. Então nessa primeira etapa eu espero que você tenha se identificado com o curso, pra que nesse momento eu também esteja olhando pra um futuro engenheiro de produção. Segunda parte do vídeo, como que é o curso de engenharia de produção? Como que é a rotina de quem estuda engenharia de produção? Então se você me acompanha aqui no canal, você já tem uma prévia de como que é o dia a dia, como que é a dinâmica de estudos, como que é a minha rotina de estudos. Vocês gostam bastante desse tipo de vídeo por aqui, então eu trago bastante pra que vocês tenham uma proximidade a mais, não só comigo, mas com o curso pra quem se interessa. Sim, é uma rotina que precisa ter muito estudo, muita organização, você precisa sentar e tirar um tempo pra estudar. É realmente bem desafiador, mas não é impossível, como eu falei anteriormente. Quando você sabe o porquê que você tá fazendo, quando você se identifica com algo, você cria formas e métodos pra que seja possível a realização daquilo que você mesmo escolheu. Algumas características também do curso é que ele tem a duração de 5 anos, então são 10 períodos. Os dois primeiros anos de todas as engenharias, gente, são muito interligados entre si. Então basicamente é a base de todo engenheiro. Se você faz engenharia civil, engenharia de produção, engenharia mecânica, a base, os dois primeiros anos, eles vão ser muito parecidos. Envolver cálculo, física, álgebra linear, integrais, derivadas. Isso vai ser o começo de toda a engenharia. Uma base pra você ser um engenheiro. Mas como eu disse anteriormente, não é só isso nos dois primeiros anos. Você não vai ter só matemática, só cálculo, só física nos dois primeiros anos. Eu acredito que a grade já seja feita pra balancear isso mesmo, porque em todo semestre eu tenho uma matéria, duas matérias que se identificam com engenharia de produção. Por exemplo, eu já tive empreendedorismo inovador, engenharia organizacional, então são matérias direcionadas pra um engenheiro de produção. Isso ajuda muito porque faz aquele balanço, né? Porque daí não tem só cálculo nos dois primeiros anos. Como que é a rotina? A dinâmica da rotina é uma dinâmica bem puxada mesmo. Como você precisa se organizar, você precisa ter seu cronograma de estudos. Eu trouxe até vídeos aqui pro canal como fazer um cronograma de estudos. Se você quiser vídeos mais detalhados sobre a rotina, dia a dia e tudo mais, faz um tour aqui no canal que tem vários vídeos sobre isso. Esse semestre pra mim, eu acredito que foi o semestre mais difícil até aqui. Então foi difícil? Sim. Foi impossível? Não foi impossível. Passei assim ralando muito, mas com orgulho eu digo que não peguei nenhuma DP, que é quando você reprova totalmente na matéria. Graças a Deus eu consegui passar em todas as matérias. Mas então assim, gente, depois de você saber se você se identifica ou não com o curso, como que é essa rotina, essa dinâmica de um estudante de engenharia, qual que é o segredo pra cursar engenharia de produção? Você precisa pra já entrar garantindo seu diploma, pra que você realmente saia formado de engenharia de produção. É ser bom em matemática, é ser bom em física, é já gostar de mais de exatas. Pra que você entre de fato, pra que você se dê bem, e pra que você de fato saia formado, não é você ser um amante das ciências exatas e super ser bom em física e matemática. Claro que isso é importante e isso te ajuda. Mas no começo, o que vai fazer você prolongar nesse curso, o que vai fazer você ter uma jornada vitoriosa nesse curso, é a sua disciplina. Por que que eu digo isso? Porque muitas pessoas, na minha turma mesmo, dá pra ver que elas eram pessoas que iam super bem na escola, que gostam de matemática, que tem facilidade com isso, que por negligência delas mesmo, uma falta de organização, elas não têm uma disciplina de estudos. E a facilidade delas com matemática, com física, não tá garantindo elas no curso. Elas tiram nota baixa, pegam recuperação, pegam DP. Então assim, eu já tive até amigos que gostavam muito de matemática e de física, só que já trancaram, entraram e já trancaram. Então o que te faz permanecer em engenharia, o que te faz ser um bom aluno de engenharia, não é você ser um amante de matemática ou de física, é sim você ter uma disciplina e uma constância nos seus estudos. Você tirar um tempo, você sentar, você estudar, você ver vídeo aula, você pesquisar métodos que facilitem o seu estudo, é isso. Eu, por exemplo, gosto de matemática, gosto de física, mas assim, gente, não é algo que eu sou apaixonada. Eu não tenho vontade de ficar fazendo conto o dia inteiro. Chegam partes na engenharia que não é aquela matemática do colégio, não é a mesma situação. Então chega uma hora, um nível, que todos os alunos, tanto os que eram bons na escola, quanto os que não eram, vai chegar uma fase que todo mundo vai estar tipo assim, tá, eu preciso aprender isso aqui. Porque é algo totalmente novo, é algo totalmente diferente. Então por isso que eu falo pra vocês, o segredo é você ter uma disciplina e uma constância de estudos. Então é assim que a gente conclui as três etapas desse vídeo. Se você se identifica com as matérias desse curso, se atrai seus olhos, se você fala assim, poxa, eu realmente queria cursar isso, mas, poxa, vai ter matemática também, física. Gente, essa não é a questão de verdade. Eu fui bem sincera e clara com vocês. Vai ter cálculo, vai ter matemática sim, vai ser difícil sim. Mas tem vários conteúdos aqui no YouTube que facilitam o nosso aprendizado. Eu, por exemplo, acompanho muito vídeo-aula pra aprender jeitos diferentes pra aprender as coisas, métodos de estudo. E até hoje eu não peguei nenhuma DP. Não deixe de viver aquilo que você quer, os seus sonhos, se formar em engenharia de produção por um medo de não se dar bem no curso, de não se dar bem com matemática ou com física. Isso é um exemplo que eu tô falando, gente, porque é a maioria das perguntas de todos os vídeos aqui que eu posto. Não abra mão dos seus sonhos por conta disso. Várias pessoas cursam engenharia hoje em dia. Se você quer, você pode, você consegue. Se você tem um porquê, você consegue vencer qualquer como, qualquer dificuldade. Então eu espero muito que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais sobre as suas dúvidas. Se ficou agente ainda alguma outra dúvida sobre outras questões, deixe aqui nos comentários que eu faço mais vídeos sobre isso. Se você vai ingressar agora no próximo semestre em engenharia de produção, boa sorte, que tudo dê certo pra você. Se inscreva aqui no canal, porque com certeza eu vou trazer muito mais vídeos sobre rotinas, métodos de estudo, que a gente pode trilhar essa jornada juntos e sair daqui em engenharia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E te adoro.